Bom dia, galera do canal. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa matéria-prima aqui, Marado Pina, Terra do Gesso. Hoje, primeiro de setembro, vou mostrar para vocês aqui a nossa matéria, que se chama o Gesso, fazendo aqui o bloco de visória e várias coisas aqui do Gesso. É uma matéria bastante legal, galera, aqui no nosso município e nossa terra. Graças a Deus é rica nessa matéria, galera. Matéria-prima, que vem de numeração, que se chama o Gesso. Vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui, fazendo aqui um bloco. Aqui se chama o bloco de visória. Vou mostrar aqui um pouco para vocês. Olha, galera, aqui é o Gesso. Veio que ele vem lá da fábrica. Ele vem empacotado assim, ó. Depois eu vou lá na fábrica para fazer um vídeo para vocês verem. Vou lá na mina e na fábrica, ó. Fazendo a produção do Gesso. Aqui ele já está pronto. Está no jeito de bater o bloco, fraca. Olha aqui, galera. Dá aqui. Ele vem para cá, para essa coxa aqui, ó. Aí dá aqui. Dessa coxa aqui. Ele vem aqui para isso mexer do... Olha. Deixa eu mexer do... Só mistura com a água. Coloca nessas formas aqui, ó. Esse aqui se chama o bloco de visória. Aí tem um bloco de construção. Esse aqui só serve para dividir. Tem um bloco de construção, mesmo amostrado, para vocês verem. E tem a placa. E faz o forro. Tem várias coisas que a gente faz com isso, galera. Vou mostrar aqui no secador aqui para vocês verem. Aí isso aqui, galera. Já está seco, ó. Isso aqui já está seco. Aí isso aqui, galera. Está no secador para secar, ó. Vai dar uma atrapalhada um pouco no vídeo. Aí daqui, leva para lá e empinha lá. Aí isso aqui, galera. É um bloco feito de gesso também. Só que esse bloco aqui é diferente. É um bloco de construção. Ele é um bloco de construção. Ele se torna mais barato para fazer. Porque ele é feito um... A maioria das vezes, o gesso de limpeza. Ele se torna barato. Mas mesmo assim, galera. Com a alta do material de construção. Com a alta de tudo. Ele se encontra num... Num preço que compensa. Para o produtor fazer. Esse aqui é o bloco de construção. Esse que eu acabei de mostrar a vocês. É o bloco... É divisória. O pessoal aqui na região constrói bastante com ele, galera. Esse bloco. Aí depois dali, galera. Vem para cá, ó. O secador. O secador vem para cá. É que ele está no jeito de viajar, já, ó. O secador vem para cá. Vou mostrar mais um pouco aqui para vocês. Aí esse bloquinho aqui, ó. Que é o bloco de construção. Vai fazer dentro da sobra. E o gesso aqui, ó. Aqui a forma, ó. Vai fazer dentro da sobra. Misturando ali, ó. Aí eu venho com essa forma aqui, ó. Olha como é que é a forma. O que é o bloco de construção. E aí... 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 o restante coloca aqui fazer o broco o broquinho de construção 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 o broquinho de construção